Ô, Wizinho, vai estudar Tá, Wizinho, calma Terminei agora de montar o Lego de Minecraft Vai logo Eu não comprei aquela bolsa à toa pra você, né Então quer dizer que eu posso ir com aquela bolsa de Minecraft? Sim, Wizinho, ela é sua Uhul, sempre quis uma bolsa dessas E se você quer comprar a sua é fácil É só acessar o primeiro link da descrição Que tem tudo isso lá Lego, camiseta minha, né Camisa minha linda e tudo mais Vai, acessa, acessa Tá, não tem ninguém no Skype, tá bom Vou embora daqui, então não tem ninguém pra eu conversar mesmo Deixa eu ver que horas são Deixa eu ver Duas e cinquenta Meu Deus do céu, ela tá quase chegando aqui Eu acho que ela vai tá aqui de novo às três da tarde Já faz quatro dias que ela fica ali Às três da tarde, toda vez ela chega às três da tarde Pra comer rosquinha Meu Deus do céu, ela é viciada em rosquinha Ainda bem que o dono de lá me falou que ela só come rosquinha Então já sei uma coisa que eu posso fazer pra ganhar ela Tá, mas antes eu preciso conversar Com ela, né Eu nem conheço ela direito Mãe, mãe, mãe Oi, filho Mãe, tem uma coisa boa pra comer? Uma coisa gostosa, diferente? Ah, tem aqui, ó Essa banana, essa pera Não, mãe Eu não gosto de fruta É, você vai acabar morrendo desnutrido Não come as coisas que é boa pro corpo Só fica comendo besteira É, mãe, então sei lá Tem uma coisa Tem um almoço? Não, sei lá Espera, deixa eu ver uma coisa pra eu comer Tá, o que você tem de saudável aí? Ah, hum Essas frutas Mãe, eu preciso de outra coisa Tá, tá Eu vou te dar um cheeseburger Então, tô aqui, ó Deixa eu pegar aqui o cheeseburger Aí, ó Aí, toma Come Se mata de comer também esse cheeseburger Nossa, mãe Você tá brava hoje Ah, que bravo Quem, quem Também ia falar que eu tô de TPN Igual seu pai tá falando Eu tô de TPN Nada, não Sai daqui, moleque Não quero Tá, tá Ah, tô saindo, mãe Calma Caraca Mas hoje, mãe Deixa eu falar um negócio pra você Posso falar com você? Ai, claro, filhinho Meu Deus Ela mudou de humor do nada Tá, ó, mãe Hoje eu vou conversar com aquela garota Você acha que eu consigo? Claro que consegue, filho Você é o mais surpreendente de todos É... Agora eu vou fazer minhas coisas aqui, tá? Vai lá, eu vou falar com a sua menininha Tá bom Eita, pega esse moleque aí, hein Ele nunca vai conseguir se resolver, será? É... Tá Hum... Deixa eu ver o que eu tenho que fazer, então Espera, deixa eu ver se ela tá lá Vou ver pelo meu telescópio que eu tenho aqui Que aí eu consigo enxergar ela direitinho, né? Deixa eu subir aqui no telhado Vamos lá Meu Deus do céu, calma Vamos agachar Deixa eu ver Hum... Tá Aqui Ela tá lá Meu Deus do céu Eu tenho que ir lá agora Antes que ela vá embora Sabia Deixa eu ver que horas são Deixa eu ver que horas são De novo Três da tarde Olha lá Toda vez às três da tarde Deixa eu guardar aqui meu hambúrguer No lugar certinho Tá Vamos descer lá Cuidado Pra não cair eu aí Ó, cuidado Ai, ai, ai Meu Deus do céu Nossa senhora Quase que eu caí sozinho Tá, ela tá lá Então é só eu chegar E falar o que? Aquela cantada que eu aprendi Aquela cantada vai ser infalível Ah... Ai, meu Deus do céu Ela é tão linda Olha aquilo Ai, ai Ela tá comendo rosquinha com açúcar É de açúcar? É de creme? Sei lá de que é aquela rosquinha Ah... Eu preciso perguntar o nome dela antes, né? Ah... Ah... Oi, moça Olá Moça, se você fosse... É... Se beleza fosse bosta Você estaria toda cagada O quê? Sim, se beleza fosse bosta Você tava toda cagada Por que você tá falando? Por que você tá falando isso Seu sem vergonha? Por que você tá falando isso comigo? Que coisa feia Eu nem te conheço Por que você tá falando isso comigo? Tá, tá Eu vou embora então Tchau Ah, que cara é esse, mano? O que é isso? Acho que ela ficou brava Espera, minha cantada deu errado Por que será? Hum... Deixa eu pensar Se beleza fosse bosta Você estaria toda cagada Não tem como essa cantada dar errado Eu sou um gênio Foi muito boa essa cantada Tá, eu vou... Esperar ela terminar de comer então E vou... Dar um beijo roubado nela Será que ela vai ficar brava? Aí deixa eu ver onde que ela tá Hum... Acho que ela terminou de comer Olha ali Ela tá indo embora, eu acho Agora que eu vou dar um beijo nela Mua Roubei o beijo Ha, ha, ha Por que você fez isso? Tchau, tchau Volta aqui Volta aqui Por que você fez isso? Nossa Tá, eu acho que ela gostou Ela falou pra me voltar lá Só que eu tô com muita vergonha Certeza que ela me ama Eu vou tentar ir falar com o Henrique Eu tô com muita vergonha Tá Agora que eu sei que ela me quer Eu consegui A cantada Fez ela ficar meio estranha Mas o beijo Ela falou pra me voltar lá Tá, eu vou tentar Eu vou falar com o Henrique Deixa eu ver se ele tá no celular Atende Henrique, atende Atende Henrique Juhu E aí Ô Henrique Você não acredita o que aconteceu O que que houve? Eu consegui um beijo da Ju Hã? Lembra? A Ju Eu sou apaixonado Lá Como você fez isso, velho? Você é mó ruim Nesses negócios? Lógico que não Henrique, vamos encontrar lá na pracinha Já eu te encontro Bora Pelo amor Tá, tô indo Você tá fazendo o que agora? Ah, tava aqui com a minha mina Tirando uma pira aqui Ah, entendi Mas vai lá então Vai lá se quiser levar ela Tá Não vou colar sozinho Eu vou levar ela Depois fala com ela Não preciso dela não Vamos lá Tô chegando aí Tô colando Beleza, tô indo lá também Falou Falou Agora que eu vou mostrar pro Henrique Que ela se apaixonou por mim de verdade Que eu sou bom em relacionamento Sou o melhor de todos Aê Ah, eu sei, né Tô ligado que eu tô esperado Ai Caraca, não posso conversar no WhatsApp Quando eu ando Eu sempre esqueço disso Tá Aqui ó A fonte do desejo Meu Deus do céu A moeda que eu joguei ontem Com certeza foi graças a isso Que eu consegui dar um beijo nela Lógico A minha super inteligência Também, né De ter ido lá e beijar ela Depois de dar aquela super cantada Meu Deus Deu muito certo Muito obrigado Fonte do desejo Você me ajudou muito Com a sua sorte Caraca Eu nem acredito nisso Tá Mas cadê o Rick? Deixa eu ver o Rick Ah, o Rick não vai chegar não Deixa eu dar uma sentada aqui Dar uma respirada no vento Ei, beleza Rick 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 Opa E aí Opa Suaves Calma aí Tava mandando uma mensagem aqui Calma aí Gostei muito de ontem Tá Pronto Acabou Fala aí Eu consegui beijar a Ju Rick Eu tô muito feliz Eu consegui beijar ela Como assim, velho? Deixa eu ficar direito essa parada Não entendi nada Eu vou te explicar Eu tava lá, né Em casa de boas Aí eu vi que era perto Às três da tarde Sabe aquele lugar que vem de rosquinha Ali perto de casa? Sei, sei, sei Ela sempre tá ali Às três da tarde, sabe? Aí eu fui lá olhar Pelo meu Teleço Calma, calma Como você sabe que ela tá lá? Você fica observando ela? Seguindo ela? Pera de terminar de contar E eu sempre tô observando ela Com meu telescópio Ai, meu Deus do céu Aí eu tive uma brilhante ideia, Rick Tá, me fala Além da perseguição Que você tá fazendo a ela? É É uma Não, mas não é perseguição Isso é uma forma de mostrar O meu amor Ah Você gosta dela mesmo? Gosto dela pra caramba, Rick Meu Deus Mas você conhece essa menina, velho? Eu não conheço ela, assim Sabe? De conversar Mas Eu sei que ela é muito sensacional Tá, mas como que você sabe isso? Pela sua Pelo bagulho que você usa pra ver ela? Você consegue descobrir? Não É porque eu já vi ela conversando com outras pessoas E eu vi que ela é super legal Ah, tá É, então realmente você está perseguindo ela Não é perseguindo Eu tava com o aparelho de escuta Que eu tinha implantado nela Ah É, sabe aqueles microfoninhos? Ah, isso não é perseguição Não Eu tava longe Ela tava longe Praticamente fiz uma missão da CIA A menina Tá, mas eu descobri que ela é muito legal mesmo Então eu tô certo Pelo menos isso Pelo menos conseguiu Mas beleza Tá, aí Deixa eu explicar pra você Eu fui lá e espiei ela Eu falei Eu tive uma brilhante ideia Eu falei Não, vou lá conversar com ela E como que você faz quando você gosta de jogar uma menina? Você vai fazer uma cantada pra ela, não vai? É, ou você faz uma cantada ou você coloca o óculos escuro O óculos escuro funciona? Ah, sei lá se funciona não, mas é Tira mó pira Ah, entendi Achei que funcionava Tá, então Rick Aí eu fui lá fazer uma cantada Eu falei assim Gata Se merda fosse beleza Você ia ser cheia de bosta Acho que era isso É, aí ela ficou tipo espantada Eu falei Nossa senhora Muito boa essa, né? Não, pelo amor de Deus Calma aí, calma aí O que? Deixa eu lavar o rosto aqui Não devo Não tô ouvindo isso É mentira Não, é verdade Ou fui inteligente de bolar essa, né? O que você falou pra ela? É, falei que Se ela Se beleza fosse tipo bosta Ela seria cheia de bosta Entendeu? Tipo isso Tá Tá, tá certo E essa foi a cantada? É Olha isso E você conseguiu beijar ela com essa cantada? Não Eu vou te explicar Ela ficou bem brava no começo Tá, e aí? Mas aí eu falei assim Não, eu tenho que impressionar ela de outro jeito É óbvio Depois de falar um bagulho desse pra menina Aí ela tava saindo Eu fui lá e beijei ela na boca e saí correndo Meu Deus do céu Fui muito inteligente, né? Calma aí Não, Rick Sai daí É o posto do desejo Super sensacional Você já me segue em todas as redes sociais Pra saber tudo o que se passa na minha vida No dia a dia? No Instagram Twitter Snapchat E Facebook É lá onde eu posto as coisas mais legais Que eu faço da minha vida Então sigam eu Se você gosta do canal E dos meus vídeos E aí Tchau, tchau